Eu fico por aqui enfatizando o seguinte, não é confortável para a economia flexibilizar teto, não é confortável para a economia pedir um waiver extra-teto, mas nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de milhões de brasileiros desamparados e nós temos que escolher, nós vamos tirar 10 em fiscal e vamos tirar zero no social, ou baixa um pouco a média do fiscal, ou aumenta um pouco a média do social. Então, não é uma irresponsabilidade fiscal, não é uma licença para gastar, não vai acontecer nada disso. Nós estamos exatamente com a solução que foi dada, eu tinha sugerido, cravar um número, 32, 33 bilhões, dizer, nós vamos até aqui, a sugestão que veio foi um pouco maior, mas em compensação está tudo embaixo do teto, porque antes ia ser 32 ou 33, mas tinha um pouquinho de vacina, tinha uma dívida com família ou no parental, ficou lá para trás, agora tem um pouco mais de espaço, mas fica tudo embaixo do teto. Então, nós estamos realmente, se está muito feliz que está furando o teto, não, eu detesto furar o teto, eu não gosto de furar o teto, tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal, nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também, nós temos compromisso com o fiscal e estamos muito longe de ameaçar qualquer sustentabilidade fiscal. Vocês vão ver os números, os números vão revelar, os números vão mostrar o que está acontecendo com as despesas, com o déficit, com o controle. Então, eu quero deixar isso muito claro. Você fala assim, não, estão estourando tudo, a ala política venceu, agora começou a gastança. Não é esse o meu acordo com o presidente da República. E aí E aí